Oi, voltamos para mais uma videoaula em leitura das sondagens. Agora a Tia Raquel vai fazer a leitura da nossa avaliação de geografia. Então, ó, ouvidos atentos para poder fazer nossa prova corretamente, tá? Sondagem de geografia. É por meio das atividades econômicas que os seres humanos conseguem produzir e consumir bens e serviços, criando e transformando os espaços em que vive. Nós aprendemos, né, sobre os setores da economia, né, vários setores. E aqui a Tia botou um pouquinho também na nossa avaliação, ó. Número 1, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tem número 1, setor primário, 2, setor secundário e 3, setor terciário. E aqui o que é relacionado a cada um que vocês vão fazer, né, o relaciona aí. Por exemplo, comercializa os produtos. Qual desses setores comercializa, ou seja, vende os produtos? É o setor primário, secundário, terciário. Aí depois, produz matéria-prima. Esse setor é onde produz a matéria-prima. E o por último, é onde transforma a matéria-prima em produto industrializado. Que setor é esse? Fácil, fácil também, hein, turminha? Número 2, de que se trata o setor quinário? O setor quinário é um setor que não é muito falado, mas a Tia Raquel fala. Já falou pra vocês no vídeo e no nosso livrinho também tá lá. O setor quinário, ele é voltado pra que parte? Uma parte bem legal, tá? Três, observe as placas abaixo e escreva os seus significados. A gente também viu, né, sobre o trânsito, sobre a circulação de pessoas, produtos, né? E aí a gente sabe que quando a gente circula de um lugar pro outro, a gente vê muitas placas. E aí a Tia Raquel colocou três plaquinhas aí. Quer dizer, na verdade são duas placas. E a terceira a gente chama de placa, mas é uma faixa que é pintada no chão que serve também pra nos auxiliar, assim como as placas. Então é só vocês colocarem o significado de cada uma aí, tá bom? Número 4, sobre tecnologia. Marque a opção correta. Também a Tia falou sobre tecnologia, né? O avanço da tecnologia. Que as coisas hoje em dia são bem tecnológicas, né? Só a gente poder tá aqui, né, fazendo essa videoaula pra vocês à distância. A gente poder tá se falando, se comunicando quando a gente faz alguma coisa pelo Zoom. Olha aí que legal. Olha a tecnologia aí avançada. Até então, antigamente não tinha nada disso, né? Em todos os setores. Os transportes eram mais devagar. Hoje em dia os transportes são mais velozes. Os meios de comunicação e tudo mais. Por conta dessa tecnologia. Aí eu pergunto assim, ó. Pra vocês me dizerem, né, na verdade o que é tecnologia. Eu botei três opções. Conjunto das placas de sinalização. É o direito que todos temos de usufruir de bens da sociedade. Ou é o conjunto de técnicas e instrumentos que são utilizados na realização de atividades. Ou seja, o que a gente, o que a tia quer que vocês façam é um X em uma das opções aí que mais tem a ver com tecnologia. O que tecnologia é, tá? Cinco. Escolha um aparelho tecnológico muito utilizado em sua casa e escreva um pouco sobre ele. Você vai escolher um, né? A gente tem vários aí. Eu acho que eu já até sei o que a maioria vai escolher, né? Qual é esse produto tecnológico. E vai escrever um pouquinho sobre ele. Como ele te ajuda. Qual é a tecnologia dele. O que ele faz que ajuda as pessoas e tudo mais, tá? Esse é o número cinco. E aí nós temos o número seis. Quando a gente falou de acessibilidade, né? Pra todas as pessoas. Que as pessoas têm o direito de ir e vir e tudo mais. E precisa ser com dignidade, com segurança e tudo mais. Aí, a tia botou assim. Complete a frase abaixo. A acessibilidade é o direito. Pontinho, pontinho, pontinho. Aí vocês vão ter que completar. Tá facinho também. E no número sete. Muitas pessoas apresentam dificuldades para transitar. Transitar é ir e vir de um lugar para o outro, tá? Essas dificuldades podem ser permanentes ou temporárias. Assim explique. No vídeo também a tia explica. As dificuldades quando elas são temporárias e permanentes. Aí você vai ter que explicar aqui pra mim. Um pouquinho sobre a dificuldade permanente e um pouquinho sobre a dificuldade temporária. Façam com atenção. Quero ótimas notas. Escrevam com capricho. Letra bonita. Tem dificuldade na hora de escrever. Pensa. Pesquisa. Se a palavra é escrita dessa forma mesmo. Pra vocês escreverem tudo corretamente, tá? Beijinhos. Meus amores. E até a nossa próxima sondagem. Tchau, tchau, tchau.